Na última sexta-feira, em Gavião Peixoto, São Paulo, ocorreu o primeiro voo da aeronave E-99M, após a mesma ter iniciado o processo de modernização pela Embraer. Este é um voo experimental que marca a conclusão de mais uma etapa do projeto. A Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate, COMPAC, é a organização da Força Aérea Brasileira, que tem a finalidade de gerenciar os projetos de desenvolvimento, aquisição e modernização de materiais e sistemas aeronáuticos para o comando da aeronáutica, COMAER. O COMPAC articula as ações necessárias para alcançar eficiência no ciclo de vida desses materiais e sistemas, com o apoio de equipes multidisciplinares atuantes em diversas áreas, tais como conceitual, logística, industrial, operacional e técnica. Inicialmente foram desmontados todos os equipamentos e a aeronave foi redesenhada para receber uma nova configuração. Este voo de hoje concretiza o término de uma das fases da modernização, demonstrando que a aeronave está em condições de voo frente a todo esse complexo desenvolvimento, explica o gerente de projeto de modernização da aeronave. Coronel Aviador Wilson Paulo Correia Marques, o E-99M, vai ser operado pelo Esquadrão Guardião, décimo do sexto Gave, na ala 2, em Anápolis, Goiás. De acordo com o comandante do Esquadrão, Tenente Coronel Aviador, Felipe Francisco Espinha, o ganho operacional será relevante. A modernização possibilitará uma melhor visualização dos tráficos, que mais informações sejam captadas, um incremento na capacidade de atuação em um ambiente de guerra eletrônica, além de uma melhoria na coordenação dos sistemas embarcados, destaca, missão, a aeronave E-99 é capaz de detectar alvos aéreos e transmitir as informações de detecção para os centros de controle em terra, além disso, cumpre missões de controle e alarme em voo, com a participação de aeronaves de caça em voos de defesa aérea, de busca e salvamento e de vigilância e controle do espaço aéreo. O E-99M terá ampliada a sua capacidade de integração com as novas plataformas da FAB, como, por exemplo, o F-39 Gripen e o KC-390, concluiu o Coronel Wilson. A principal antena de detecção da aeronave tem capacidade de 300 graus, seu antigo era o PS-890, já o E-99M tem uma modernização bem similar a antena do avião Radar Saab Global Eye. Com as novas atualizações, a extensão da área de cobertura dos sensores subiu para 723 quilômetros, bem a mais do pouco mais de 100 quilômetros que eram possíveis com o E-99 antes da modernização. Outros sistemas fazem parte do pacote de atualização, como um novo conjunto de comunicações, novo sistema de identificação amigo-inimigo, de uma suíte inteligente de sinais e outra de autodefesa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto